oi 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 aqui é com os bruce e encontrei um de ouro tá rápido quanto que foi isso aqui chover quanto tá 6 milhões vai 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 quanto tá 6 milhões acelera imagina eu tô clicando 6 milhões em cada clique né pensa eu tô clicando 6 milhões em cada um por segundo eu tô ganhando 219 milhões eu já estou com 800 bilhões de cookies é muito que não é que o demais é que o que não acaba mais é que o que que não acaba mais vamos lá então aproveitando meu que o que de ouro aceleradamente vamos lá tá acabando 5 4 3 2 1 então agora de 6 milhões e meio cada cliquinho vai para 940 pronto parou acelerou já acelerou 181 mineiros morrem numa mina catástrofe de uma mina chocolate vovós olha para as vovós vamos melhorar vamos melhorar vamos resolver vamos time paradoxo resolver vamos resolver o paradoxo do tempo a vão melhorar as vovós olha olha observe as vovós 1 2 3 e gramas gramas nossa entendi não a entendi botão a vovó frita ó pra igreja não sugarbossom não tá muita senhora nossa tem dinheiro até aqui aqui é um trilhão no um trilhão vamos continuar ao que interessa eu queria comprar mais aqui ó antimatéria tem que até 10 9, 10, passei Apertei demais, tudo bem Tem problema não Já sei como é que resolve isso Eu compro 10 cursores Eu compro 10 vovós Nossa, não deu nada Eu compro 10 fazendas Deu bastante 1 bilhão que eu gastei nessa brincadeira Foi barato Barato Gastei bastante aqui Vamos ver aqui 2 bilhões, foi nada Deu nem cheiro 41 bilhões aqui Essa foi, doída E aqui, quem que estão aqui Anti-Matter, eu fui clicar errado Prisma, vamos pegar 10 Nossa Não tem mais dinheiro não Sem bilhões, não tem mais dinheiro Vamos comprar 5 aqui Mais um, não tem mais dinheiro Está poderoso o trem aqui Vamos melhorar quem? As vovós são o dobro de eficiência Ambrosia Ambrosia Alchemilab, twice the efficient Adding this to the cookie mix Is sure to make them even more addictive Perhaps dangerous So let's hope you can keep selling this legally Adicionando isso aqui à mistura do seu biscoito Com certeza vai fazer ele muito mais viciante Portanto Porém Perigoso também Vamos Ter a esperança Que você continue vendendo eles Legalmente Ah, manda ver 100 milhões Manda ver também Só isso Aqui já é 40 bi Poderoso 40 bi 50 bi 90 bi 100 bi 100 bi 100 bi E olha que eu estava com Elder T50 Retire Vamos ver o que é isso aqui Não, eu estou com um negócio na garganta aqui Que eu fui engolir Retirement home Aposentadoria Não, é Asilo de aposentados Retirement home Sem vovós Asilo de aposentados é ótimo Retirement home Transmogrification Vamos achar aqui Transmogrification Ter 50 Estava na cara Cookie Xor É O que é cookie Xor? Fazer 100 milhões Por Segundo 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões Não, por segundo 100 milhões, 100 milhões 100 milhões Aqui, olha Dá para ver aqui Esse 2 3 4 3 6 7 Ah, 150 Por isso que está mais rápido Por isso que está mais rápido que o segundo Porque é 150 É 75% de o segundo 4,5 4,5 4,5 Milhões Cada Clique Muito Biscoito mesmo É muito cookie Cookies Cliques 16 mil Uhum 16 mil Quantos que eu fiz 7,1 7,3 7,5 7,7 É Não vai dar para chegar a 10 Não Eu queria chegar a 10 Aqui Depois eu tento Nossa senhora Esse episódio vai ser eu Limpando a garganta O episódio inteiro Porque eu estou com Torre de garganta Bando remédio 10, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 Esse eu quero chegar a 20 E esse é a 10 E eu vou ficar feliz Então tá Esse aqui Foi mais um episódio Curto O episódio de Cookie Clicker Eu vou continuar aqui Eu vou fazer alguns bilhões Opa, desculpa Quem gostou do mouse Vou Vou fazer alguns Bilhões Ah Eu estou com 995 bilhões Eu estou indo para 1 trilhão De cookies Vai me entregar alguma coisa aqui Com certeza Como é que nós estamos? 9, 9, 9 Vira 9, 9, 9 Foi 1 trilhão 1 trilhão Immortal Bakery 1 trilhão De cookies 1 trilhão Acabei de fazer 1 trilhão Uau 1 trilhão De cookies 1 trilhão E 2 1 trilhão E 3 É aqui mudando 1 trilhão E 4 1 trilhão E... É esse aqui Esse 9 1 trilhão 1 trilhão E 5 Junto com o 9 1 trilhão 1 trilhão E... 5 1 Quase que tem que andar 2 trilhões Aqui Perdendo 1 Então tá Então... É... Já que... Não vou conseguir passar Deixa eu ver se eu consigo passar De 10 Bilhões De cookies Ai foi Foi 10 bilhões De cookies O que eu vou ganhar? Ah 10 bilhões Não deu nada Não é Não é nada 10 bilhões de cookies Tem que ser 100 bilhões De cookies Então... 1 trilhão de cookies Na mão Não vai ser O que é isso aqui? Ah! Essa aqui que eu perdi Aquela vez You win a cookie This is for baking 10 billion cookies And make it In a local news É por ter passado 10 bilhões E ter chegado No noticiário Oh! Oh! Você aqui O que que é você? Ah! Sorte 4 bilhões Engraçado, né? Um monte de Cookie de ouro Então tá, galera Eu tenho vovós assim De outro planeta já Dá pra comprar 40 bilhões 50 Até a mão Clique mais um Anti-matter condensa Deixa eu ver como que tá Anti-matter condensa Ele é 1.8 1.8 1.8 1.8 Ah! Vai ficar 2.8 Esse aqui vai ficar 2.8 E aí 27 Vai passar pra 50 Vamos Vambora Vai ser isso mesmo Tum Aqui é The Time Machine Anti-matter 50 Nada Foi apenas isso Foi pra 30 27 Foi pra 30 Feita é pouco Só 3 milhões Ah! Tá ótimo Tô fazendo cookie Até falar chega aqui Então tá Até o próximo episódio de Cookie Clicker And The Can You Must Be's Bakery Can You Must Be Bakery Falou Bye-bye Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL